Galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui novamente em Minecraft, na nossa série aqui, TikTok Survival. Bora lá, tô aqui com o Mike. E, pessoal, tranquilo? Com excelência. Fala, pessoal. Beleza? E com o Phelps. E aí, galera? Phelps falando. E bora lá, galera. A gente se fechou aqui nesse quadradinho, né? Porque tá de noite e vocês viram como a noite é insana aqui. Mas bora lá. E bora lá, galera. Mas, ó, o que a gente pode fazer, o que que é? Ficar esperando, né, velho? É, cara. Infelizmente, é 25% de chance e até agora nada. Ih, eu tô achando que é 2,5%. É, então, acho que eu errei aqui ver a vírgula. Bom, eu tenho duas lãs aqui. Eu tenho três, na verdade. Três lãs. É, o negócio é o seguinte. Se a gente não conseguir mudar de mundo até ficar de dia de novo, eu acho que a gente vai ter que correr pra tentar fazer cama, velho. Sim. Eu acho uma boa, na verdade, a gente fazer cama logo. Que precisa? Eu tenho uma lã. Eu tenho três. Só que a gente tem madeira? A gente tem madeira? Eu tenho. Quantas? Quatro da bruta. Então, eu tenho uma teia. Uma teia? Eu tenho duas aqui. Ah, precisa de teia? Precisa de teia. Não, teia é só se for fazer. É, pra fazer a lã, né? Não, então eu tenho três lãs. O Phelps tem mais uma? Eu tenho duas. Mas é que tá, precisa de uma cama pra cada um, né? São três camas, exatamente. Eu tenho seis teias. São quatro. Aqui, ó. Aqui, uma teia. Vou deixar a teia aqui, ó. Vem pegar aqui. Manda a teia. Manda a teia. Ah, é que eu tava achando que era uma lã pra cada cama. Eu tava viajando. Não, são três lãs pra cada cama. Beleza, eu tenho quatro lãs aqui. Manda todas as lãs. Deixa eu só ver aqui. Tá. É, porque o negócio é que quando é multiplayer, todo mundo tem que dormir, né, cara? É, então isso que é duro. Meu Deus. Alguém mais tem lã aí? Eu tô ouvindo barulho de... Eu tô ouvindo barulho de fogo. Vocês estão? Tô, né? Um barulho estranho. Tô ouvindo barulho de aranha. É, não. É um barulho de... Tipo, cavalo andando, assim. Nossa. Nossa. Um barulho de... Cavalo de fogo. É. Não, mas é. Mas é isso mesmo, cara. Eu tô ouvindo um barulho de melequento, velho. Sei lá. Mas é isso mesmo. É aranha andando. É no melequento. É, mano. Nossa, cara, que saco. Ah, galera. Enquanto nós estamos aqui se preparando e tals, vamos dar um aviso pra vocês aqui bem rapidinho, galera. Minecraft vai ser sim diário. Todos os dias... Claro, isso é diário, né? Trouxa. As 14... Trouxa sou eu, né? Vocês não, tá? Fiquem calmos. Todos os dias às 14 horas, tá? Como foi ontem. O quê? Nada. Vi um esqueleto ali embaixo e me assustei. Ah, mas eu não vou ali, mas nem... Não quero nem chegar perto ali. Olha! Olha! Dá pra ver daqui umas aranhas, uns zumbis ali fora, ó? Sim, ali no cantinho. Meu Deus! Então, galera, vai ser todos os dias uns 15, 20 minutos de Minecraft no máximo, tá? Até porque amanhã tem continuação, depois de amanhã também. Então nós temos a necessidade de fazer vídeos muito longos, beleza? Só pra avisar vocês. Vamos lá. Beleza. Ah, meu Deus do céu. Cadê esses... Porcentagem? Bom, enquanto isso eu vou ler um livro aqui, mano. Eu nem tenho... Eita! É, eu morri, a gente morreu tanto que perdeu. Caraca, pessoal. Ah, você não tem livro, né? Olha ali, ó. Tem... Tem uns livros aí, ó. Tem pouquinho de livro aí pra vocês. É, mas o meu jogo não tá sem música. Que música é essa, véi? Que música? Uma música de tempo. Você que tá com bastante livro, conta uma história pra nós. É? Nossa, eu vou ter que contar uma história muito boa aqui, mano. Olha o TikTok surpreendido. Ei, tá lá, 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 lá. O que, o que? Vai mudar, vai mudar, vai mudar. Uou. Swamp. Nooooh. Aí, nossa, vai estar cheio de monstro. Volta aqui, volta aqui, volta aqui, volta aqui. Vai no X, vai no X, vai no X. Círculo. Boa, mano. Círculo. Consegui voltar. Consegui voltar. Sai, 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 sai. Vai logo, mano. Círculo, círculo. Vai, 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 vai. Vai você, mano. Vai logo, mano. Fui. Nossa. Aê, Bob. Que doiveira. Caraca. Fui também. Galera, então aconteceu, tá? Pra quem não entendeu ainda, de dois em dois minutos, o mundo muda. Você muda de ilha. Pra você poder cumprir os seus objetivos, tá? Então nós vamos ficar aqui nesse mundo mais algum tempo, talvez esse episódio inteiro. Ou talvez não, né? É, sim. Pode mudar de novo daqui a dois minutos. Pode ser que daqui a dois minutos muda de novo. Então, bom, aquele mundo que a gente foi, será que a gente tem chance de voltar nele? Então, pelo que eu vi, são oito ilhas e tem que rodar as oito até voltar no primeiro de novo. Ah, tá. Então a gente só vai voltar nela depois da oitava. Depois da oitava. Não tem chance de voltar de novo pra próxima. Por que a gente já não pega essa... Não pode. Aqui a gente fica no adventuro, olha. É porque, do caso, a gente poderia pegar essa Oak, né? Porque é o que precisa, né? Sim, é, mas é que não dá. Eu acho que na que a gente foi, tem. Mas agora o que nós vamos fazer? Vamos ficar esperando ficar de dia? É o jeito. Ou a gente volta... Não tem o que fazer, não tem o que fazer. E se a gente construísse um baú aqui e deixasse os itens e fosse pra lá? Eu fui de novo pra ir, por quê? Não, volta. Porque você pisou no X aqui, mas... Volta pra cá. Tem como... Eu não sei se tem como colocar item aqui nesse chão, Alan. Pode tentar, se você conseguir fazer uma crafting. Tem, tem como pôr, sim. Tem? Tem? As pedra tem. Aham. Coloca um baú. Eu vou pôr. Alguém tem baú? Ah, mas ó, não dá pra quebrar, saco. Eu coloquei isso aqui e nunca mais dá pra tirar. Ah, mas eu consegui, eu consegui. O que que você colocou? Ah, foi pra você, Alguém. E aí, mano? Não, não dá, não dá. Ó, deixa uma caixa aqui, então. Aqui, dá pra gente usar essas aqui, ó. Por que a gente não usa isso aqui, ó? Ah, é. Ah, é. Vão embora, vão embora. Aê, bora, bora, bora. Bora, bora. Perdemos uma alama, né? Nossa. Eita. Mudou de ilha. Já mudou de ilha de novo. Noooossss. Ah, não, não é esse mais, não. É o outro. A gente tá empolhando. Noooossss. Tá, mas no caso, então, a gente tinha ido pro pântano. Agora vamos pro jungle. Mudou de novo, né? Sim, agora tá no peaceful, mas agora aqui não tem também. Ó, tem melancia. Melancia. A gente tem que pegar todas essas coisas pra... O Mike não tá conseguindo ir, Mike? Não. Tentei. Calma, sai do circo e volta. Eu fui, eu fui, eu fui. E cadê vocês? Fui. A gente tá aqui. Caraca. Meu, é... Você vê, agora tá dando certo. Tá, vamos pegar as madeiras aqui. Eu tenho oak aqui, ó. Então, essa aí não é oak. Não é oak. É de jungle, é. Mas de qualquer forma, vamos pegar madeira. Eu tô sem mesmo. É, vamos pegar bastante madeira aqui. É, e também tem melancia aqui, coisa que a gente vai precisar. Sim. Pros achievements. Vamos pegando, vamos pegando. Olha, ele mudou de ilha duas vezes nesse episódio já. Pois é, cara. Caramba. Talvez mude de novo, hein, galera. Ele muda de dois em dois minutos, ele tem 25% de chance de te mudar de ilha. Ou também pode ser que você vai ficar aqui, sei lá, dois episódios direto, né? Vai saber, né? Pode ser que a gente nem saia daqui, mano. Então. Mas não é assim, né, fio? Eu vou pegar aqui o cacau também. Opa, tem que... Eu tô falando aqui pro Carol, pode ser que a gente demore um pouquinho. Carol, pode ser que a gente até morra aqui, fica aqui pra sempre, mano. Exatamente. É, mano. E por que eu não tô sentindo quebrar madeira? Então, demora um tempo. Tá demorando um tempo pra quebrar. Não, mas tipo, eu seguro o clique e ele só dá uma porrada aqui. Ah, então volta lá pro lobby e volta pra cá. Às vezes deu uma bugada, porque lá no lobby você não consegue quebrar bloco. Eu achei aqui uma construção. Uma construção, tipo aquela da pirâmide lá do Egito. Ó, na moral, eu tô fazendo espada, picareta, porque eu tava sem nada até agora, velho. Faz machada. É, eu fiz machada aqui. Eu vou fazer... Ô, Alan, você precisa de espada? Preciso de tudo, velho. Não, eu tenho picareta só. Alguém mais quer espada? De ferro? De pedra? Eu quero. Eu quero espada e machada, se alguém quiser. Eu não vou mentir que eu tô muito necessitado, não. Mas se tiver, é bom. Eu vou guardando. Ó, mais um machado. Ó, acho que eu achei alguma coisa aqui. Calma aí, Felps, tamo indo aí. Não, beleza. Dura que se a gente não for agora, pode ser que muda, né? É, então, pera aí. Eu vou pegar aqui. Opa, achei quatro ouros, uma cela, uma armadura de cavalo, rotten flesh e osso. Tá, você entrou o quê numa... Ai, ai. Numa arma, construção. Ah, tá. É uma construção um pouco mais pra frente. Eu pensei que era tipo uma dungeon, tá ligado? É tipo... Ó, quem quer... É tipo aquela pirâmide que a gente tava do Egito lá, só que é a versão da jungle. Da jungle, beleza. É tipo um templo, né? É, um templo, isso. Ó, galera, é aqui, tá? O lugar pra ir embora de novo, ó. Tá. Beleza. Eu vou dar uma limpada aqui, porque eu sou muito jardineiro, vocês estão tão ligados. Vou colocar aqui, ó. Essa parada aqui, ó. É bom. Aí. Tá. É, no caso, agora tem que fazer o quê aqui? Eita, voltei sem querer, velho. Ah, é mudando. Deixa eu pegar aqui. Peguei diamante. Peguei diamante. Beleza, consegui pegar dois diamantes. Beleza, consegui pegar dois diamantes. De novo, galera. Mudou? Tá insano, hein? Hoje tá insano. Snow. Snow isn't. Show, zero. Nossa, esse episódio tá, hein? Pronto. Nossa. Pega a abóbora, pega a abóbora, que a gente vai precisar. Que louco, velho. Aqui é oke, aqui é oke. É oke? É, pega, 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 pega um monte. Todo mundo pega. Achei uma oke também. Bora, bora. Nossa, a gente tem que pegar a ovelha também, né? Pra fazer cama logo. Não, não. Vamos ter que dar um rush agora, hein? Vai. Vai, vai, vai. Eu vou pegar umas madeiras aqui, peguem outras coisas vocês aí. Se der, pega a sapling de oke também, velho. Sim. Essa aí é oke, né? Certeza? Você conferiu? Não sei. Deixa eu ver, deixa eu ver. Spruce. Spruce? Spruce. Vê o seu... O meu é oke. O Fabio. Pegou o oke? O é oke e o wood, aham. Boa, boa, boa. O meu é o oke e o wood também, o meu. Então, o spruce é a madeira um pouco mais escura. Se é um pouco mais clara, quer dizer que é oke. Vou, ó, peguei um sapling, peguei um sapling. Beleza, boa. Tem um monte de vaca aqui, tem um monte de vaca. Tem um monte de vaca. O que é aquelas estruturas ali, velho? Cara, alguém vai atrás das ovelhas, cara. Sim. Deixa eu matar a vaca aqui. Beleza, cara. Será que muda mais uma vez ainda hoje? Minha nossa, que insano, cara. Tudo que não mudou no episódio passado, tá mudando hoje. É, tá mudando agora. Pois é, cara. Essas estruturas de gelo, que louco, velho. Sim, cara, bonito, hein? Muito legal, hein? Nossa, velho. Será que não tem nada dentro dela? Quantas, deixa eu ver. Quantas precisa... Quantas oke? Dez logs. Alguém já tem os dez? Eu tenho onze, aham. Beleza, vai lá e coloca no starter pra ver o que tem. Beleza, é aqui? Volta lá no mais um. Ah, é, fui, fui, fui. Coloca no starter. Your game has been updated. Starter? É, vai lá no starter e coloca. Vamos ver, eu acho que a gente vai receber recompensa por ter completado ela. Tá. Monster, Slayer, Trader... Cadê o starter daqui? Sumiu? Não, não, é do outro lado. Tem dois lados. Tem dois lados. Ah, tá. Meu Deus, cara, onde que é esse trovão aí, velho? É no Minecraft, mano? Não, é aqui, aqui em casa, tá chovendo. Tá, beleza. É, então eu tenho onze oak, tô colocando. Beleza, tá? Tá absorvendo. Três, dois, um, foi. Acendeu? Cadê o recompensa, mano? Já é, Elvis? Não acendeu nada, não. Nossa, né? Fomos trollados, eu acho. Bom. Aê, olha lá, ó. Opa! Start ativity. Aham, tá aceso aqui já. Agora vamos pro chef, né? Chef. Beleza. É. Dá uma explorada na ilha, né? Não, é tipo, não é só o chef, a gente pode fazer qualquer um. Ah, entendi. Deixa eu ver aqui, uma que a gente... Ah, o Jam Finder, tem que precisar de três diamantes, eu tenho já aqui. Tenho quatro. Tá, eu tenho nenhum. Na verdade, eu vou pegar aqui mais madeira. É, pega muito madeira, velho. Cara, que lugar bonito esse aqui de gênero, hein, cara? Chef precisa do quê? Deixa eu ver, Chef. Ah, Cooked Fish, Cookies, nossa, Cookies, Bread, Apples. Tá, é, vê uma coisa aí. Vê se não tem nenhum ativo aqui que precisa de gelo ou neve. Deixa eu ver aqui. Porque aqui tem muito, dá pra pegar. Ó, tem um aqui que precisa de pescar, a gente precisa pescar bastante. Outro, de pegar flor, se alguém achar flor aí. Sim. Outro item de monstro, eu tenho uns aqui já. O pomelo não tem, será? Deixa eu ver aqui. Ah... 15 esmeraldas, uma enchantment table. Ah... O que que você tinha falado? Ah, achei, achei uma... Cogumelo, cogumelo. Cogumelo? Ah, é pra fazer poção. Guarda os cogumelos, que eu acho que vai fazer poção. Tá, eu achei cogumelo aqui. Na verdade, eu tô procurando flor, né? A gente vai precisar de seeds, carrots e wheat também. Cenoura também. Sim. Beleza. Vamos pegar aqui, pegar a seed. Caraca, cadê meu machado? Já quebrou? Que machado podre, velho. Ah, bom, eu tô andando aqui ver se tem alguma flor. Eu acho que não. Acho que em neve é meio difícil encontrar isso, né, cara? A gente pode pegar também... Ah, tem um osso aqui. Dá pra ficar colocando na grama pra ver se sai flor. Também pode ser, também pode ser. Tem bastante osso. Eu só vou falar aqui pra vocês, só pra não confundir depois. Eu vou colocar três diamantes lá no Jam Finder. Beleza. Só pra não ter colocado outro depois. Sim. Cadê aqui? Três. Pronto. Cara, o que eu vou fazer aqui, ó, é uma... é deixar pronto aqui uma crafting table. Pronto, cara. Porque daí, tipo, entendeu? Quem precisar aí, use e pronto. Sim, deixa eu ver quantos ossos. Eu tô pegando muita madeira, velho. A gente vai precisar. Nossa, eu preciso de 32 ossos. Eu tenho 37, tá? Ó, uma flor amarela aqui que eu consegui plantar. Caramba, acabei de transformar o osso em... Em Bonne Mill. Não, eu já tenho aqui os ossos suficientes pra quest. Ó, duas flores aqui, ó. Tô conseguindo fazer flor. Então quantos precisam de flor? Aqui, deixa mais uma flor aqui. Ah, nasceu com um alo, tá certo. É, ó, deixa eu ver. Flor vai precisar de 16 girassóis, 16 lilacs, 16 rose bushes e 16 peonias. É só essas aí que falem. Meu Deus do céu. Eu só tenho a Poppy, que é vermelhinha, e o Dundillion, que é a amarela. Tá, mas de qualquer forma, vai guardando aí, né, porque... Ah, peraí, peraí, peraí. Me deu uma... Me deu um pensamento aqui. Seguinte, não vai escurecer não, velho? Então, olha aí pro sol. Cadê o sol? Vai escurecer, a gente pode voltar lá pro lobby enquanto... É, tá de boa ainda, velho. Tá de boa, tá de boa, tá... Ah, é verdade, a gente pode voltar pro lobby, né? Sim, quando começar... No ETC, a gente volta pro lobby. Tá, eu peguei mais alguns cogumelos aqui... Eu vou pegar bastante madeira, peraí. É bom. Cara, mas e essas estruturas de gelo aqui, não pode quebrar, não? Pode. Você pode fuçar aí, pode ter um baú aí dentro, que a gente não sabe. Ah, então eu vou fuçar aqui, peraí. Nossa, eu peguei bastante madeira mesmo. Um pack de 50. É... Madeira refinada? Não, madeira bruta, né, de spruce. E tem os 6 oak. Oak não vai precisar mais, né? Não, já comprimos, já. É, sim. É mais pra segurar madeira, pra fazer as coisas mais futuras, né? Bom, de qualquer forma, eu tô pegando madeira também. Tipo assim, sempre precisa, né? Eu também. Sim. Ih, cara, acho que eu vou cair do server. Por quê? Tá muito lag pra mim. Aqui tá de boa. Opa, tem uma... Deixa eu ver aqui. Uma vaca, uma vaca. Matei uma vaca, matei uma vaca. Tô descendo aqui, tem dirt. Tô com medo de descer muito e cair, tá ligado? Então, cuidado que aqui é uma ilha... É, flutuante, né? Sim, exatamente. Bom, o Alan tá aqui, ele tá quebrando madeira, né? Ah, vou pegar pedra também, que é uma boa, que a gente não tem tanta. Tá, o que a gente precisa com madeira? Alguém precisa de alguma coisa com madeira? Eu vou lá fazer. Opa, carvão. Olha só. Carvão, velho. Carvão, carvão é bom. É... Eu tenho carne zumbi aqui. Bom, aqui tá... Bom, aqui tem fome ou não? Tem. Tem? É só quando anoitece. Quando anoitece, ativa a fome. Ah, tá. Quando anoitece, quando tô vendo descendo aqui, cara? É, não. Só quando anoitece. Porque agora tá no peaceful. Aí não abaixa. Ah, eu vou fazer outro machado aqui, porque... E... Droga, peraí. Beleza, meu inventário tá cheio, velho. Agora o mapa tá frenético, né? Ô, louco. Ah, é, se ficar mudando assim, vai deixar a gente tudo louco, né, velho? Eu vou lá no... Mas assim que é bom. Vou lá na base de deixar algumas coisas, tipo esse livro. Sim. É, que mais? É bom deixar umas chests mesmo. Fazer chest e colocar mais. Não tô conseguindo quebrar... Não tô conseguindo quebrar as folhas da frente da árvore, cara. What the fuck, velho? Como assim? Deixa eu ver. Não consigo lá. Ele quebra as de trás, mas da frente ele não quebra lá. Ela quebrou, cara. Ah, mas eu consigo atravessar elas. Ô, Mike, você veio pra cá? Ah, eu acho que é erro gráfico. É erro gráfico. Você veio pra cá, pra base? Nossa, mas eu tô com um lag cabuloso, velho. Eu não tô achando. Tá muito lag, velho. É só pra quebrar bloco, porque na batalha fica de boa. Tá. Onde que tá aqui a área pra voltar? Aqui, aqui, aqui. É o mais ali. Ah, sim. Eu tô aqui, eu tô aqui. É... Eu vou colocar aqui uma pedra que a gente não vai usar pra marcar aqui, porque... Isso, boa. Eu tô com erro gráfico mesmo, cara. Não tá aparecendo pra mim as pedras, não. Apareceu só agora. É, tá com erro gráfico. Deixa eu voltar aqui pro... Olha que bugado. Você tá aparecendo as duas de cima pra mim só. Nossa, quanto livro. Nossa, quanto livro. Deixa eu fazer um negócio aqui. Alguém tem muita... Ah, deixa eu faço aqui. O quê? Vou fazer... Vou deixar um... Vamos fazer uma base fixa aqui. Ah, cara, pera aí que eu vou entrar naquele mundo lá e voltar pra cá. Tá muito bugado, velho. É, nós estamos aqui. Ah, deu aquele problema pra mim lá, cara. Aqui, aqui é a nossa base fixa. Ah, mas que chato. Ah, tá essa, você tá flutuando. Ih, saco. Bom, tudo de mais importante eu vou colocar aí. Bom, voltei. Sim. Ó, outra... Deixei outra aí. É, bom deixar... Agora voltou normal pra mim aqui. Boa. Esse livro... Fica aí. TNT. Vou pegar madeira. Ossos. Deixei 9 couro. Comida, comida, será que deixo aqui? Então, é pra quest também. Coloquei ali 13 bife. Vou andar com um pouquinho de comida, porque sei lá, vai que alguém precisa, né? Sim. Pena. Flash. É, eu tô com um bife cru aqui, na verdade, né? A gente tem 17 aqui dentro da caixa. Que caixa? Ah, aqui, ó. Vem aqui na base, no lobby. A gente montou uma basezinha fixa. Eu tô meio traumatizado de ir pro lobby, cara. Toda hora ele cai no meu jogo? Ah, meu Deus. Nossa, bugou tudo. Eita porra! Eu tô vendo uma ilha toda cheia de TNT, véi. Como assim? Ali pra frente você tá pulando aí. Nossa. Nossa, cara. Ali eu tô vendo uma ilha cheia de redstone, cheia de armadilhas de redstone. Vixe, que bugado, cara. Meu Deus do céu. Como é que eu faço pra voltar agora lá pro lobby, pra sair daqui? Você tá aqui, na verdade. É aqui, ó. É aqui, ó. Agora eu vou voltar de novo. Aqui, ó. Não, atrás de você. Ah, nossa senhora. É porque um sai e o outro entra. Beleza, eu tô entrando. Deixa eu ver. É, bom, continua bugado pra mim, cara. Sei lá por quê. Nossa, que estranho. Acho que vai ter que relogar pra arrumar, no caso. Ah, eita. Vai mudar, vai mudar de... Minha, nossa. É, Forest Island. Beleza. Vamos pra lá, vamos pra lá. Vamos pra lá, vamos pra lá. Pud, pior que tá anoitecendo, véi. É. Vamos ver se tem lã, pelo menos. Se tem ovelha. Porque aí a gente pula. Pula à noite. É, ali na de gelo eu achei uma ovelha só. Ah, aqui tem mais flor. Tem as flores que a gente precisa. Deixa eu pegar. Meu Deus, eu tô bugando muito hard. Pera aí. Tentar de novo aqui, pera aí. Não, não é essa flor. Deixa eu ver se é essa aqui. Lilac. É, essa aí serve, né? Eu tô pegando um monte de flor aqui. Bom, eu vou ter que dar um corte aqui e eu volto. É, eu vou ter que ir. Aqui! Ovelha, 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 ovelha. Ovelha, ovelha, ovelha. Vou fazer uma... Caramba, eu não tô achando nada aqui, véi. Só acho a árvore. Não, não, ovelha, não cai. Não cai, ovelha. Não cai, não cai. Ui, ela quase caiu. Uh, um monte de porco. Aí, voltou. Beleza, eu voltei. Tô matando o porco na machadada, véi. Deu certo? Só aí. É, eu tô aqui no lobby, então eu tô indo pra ilha. Nem vi a ilha nova ainda. Aí, fui, fui, fui. Tô aqui. Nossa, tem muita madeira aqui, hein? Tem bastante. Aqui tem oak. Já cheguei pegando madeira já. Aqui é só oak, praticamente. Sim. Aqui é floresta, né? Procura as flores também. É, floresta. Tá, então eu já vou procurar as flores aqui já. Essa parte aqui, ó. Ah, achei clay aqui, mano. Clay? Opa, pega aí, porque é matéria pra outra coisa. Opa, opa, tem uma madeira aqui diferente, aquela branca pintada com preta. Então, eu não sei se a gente vai precisar mais madeira. Eu acho que é só pra construir outras coisas, mas não específica, entendeu? Opa, ovelhas, ovelhas, ovelhas. É, eu matei aqui, eu tô com quatro lãs aqui. Nossa, achei um jardim com muitas flores aqui, velho. Cara, eu vou falar pra vocês, eu tô bem perdido já, viu? Só pra falar. É, tá, é bem perdido mesmo. Alguém fez uma torre aqui. Eu fiz. Mas ela não é tão alta pra... Nossa, achei muitas flores também, hein, cara? Muitas flores. Tô pegando tudo essas flores aqui, velho. Eu também, cara. Quero nem saber. Nossa, aqui tem flor alaranjada, flor vermelha, flor... Ah, você junto comigo aqui. Tô? Aham. E aí? E aí, beleza? Deixa eu colocar aqui a... Aqui com o Alan, fala aí, cara. Fala, galera, beleza. Rose Bush. Galera, como eu falei pra vocês, vão ser 15 minutos, né? Então, se já deu, pode falar. Já deu 21. Aê. Já deu 21? Sim. Então, vamos fazer o seguinte, bora lá pro lobby de volta, então. A gente continua amanhã. Exatamente. A gente para de lá mesmo. Para não ficar aqueles vídeos maçãs pra vocês que ficam assistindo. Aí, às vezes, tem que ir pra escola e, tipo, não dá pra assistir. O negócio, horário bom mesmo, é 20 minutinhos, tá? Todo mundo pode assistir tranquilo. E amanhã tem mais, com certeza. Nossa. Aqui, ó. Aqui já é pra fora da ilha. Eu tô perdido, mano. Nossa, pera aí. Deixa eu... Cadê seu nomezinho? Não tô achando. Não dá pra ver de longe, né, véi? Nossa senhora, eu tô perdidaço. Pera aí. Nossa, pera aí. Deixa eu subir na árvore aqui. Eu acho que aí eu consigo ver você. Eu tô no meio de um monte de árvore aqui. Faz uma escadinha aí. Escadinha? Cadê? Cadê você? Opa, uma maçã. Tá, eu voltei aqui no jardim com o Alan. Voltei no jardim. Aqui, ó. Acho que eu tô te vendo. Deixa eu pegar meu... Tá me vendo? Tá me vendo? Você tá andando? Tô. Tô. Tô correndo, na verdade. Tô em cima de uma árvore. Pulando. Cadê? Não tô vendo por aqui. Por enquanto, não tô vendo. E outra. Essa ilha nem é tão grande. Não tem como se perder tão tanto assim, né? Tá, eu vou tentar achar o lugar onde vai embora mesmo. Pera aí. Vai pelo meio. Pelo meio daí. Vai no meio. Cruza a ilha mesmo. Tenta achar o laguinho. Você achou o laguinho? Laguinho, não. Se achar o lago, eu tô do lado dele. Pulando em cima de uma árvore. Tá, eu tô no final da ilha. Se eu ir mais pra frente, eu caio. Então, pera, deixa eu... Se você for contornando a ilha, uma hora você acha que é o lago, mas pode estar... Achei o lago, achei o lago, achei o lago. Vai no meio dele. Vai no meio dele. Pula no meio dele. Aqui, olha atrás, olha atrás. Pera. Achei, achei você. Então vem pra cá. Tá, vamos lá. Só ir reto pra cá. Só ir reto? Aqui, ó. Aonde tá o mic? É, exatamente. Ah, tá, beleza. Aí, beleza. Pegamos bastante coisa, hein? Olha, esse episódio rendeu. Eu não consigo ir embora, mano. Sai, entra. Sai e volta de novo. No, no círculo. No círculo, né? Não, não, não serve. Bom, galera, seguinte. Pra quem ainda tá meio perdido ainda, às vezes acontece, né? A cada dois minutos, a gente muda de mundo, de ilha, tá? Nesse episódio, a gente mudou três vezes. Muitas vezes. Fomos pro pântano, depois fomos pro campo. Que nem vimos, né? O pântano a gente nem viu. Não vimos, é. Depois a gente foi pra snow e agora pra florest, tá? Florest, na verdade, né? O que acontece? Nós fizemos alguns achievements, estamos catando todos os itens que a gente puder. Sem usar muito, porque a gente tem que tacar neles, né? Pra poder cumprir os achievements. Então é o seguinte, são oito wins. A gente já viu quantas? Quatro? Cinco. Acho que foram quatro. Quatro ou cinco. Tá, beleza. Então, galera, a gente já sabe que vai voltando pras ilhas, tem que ir meio que decorando pra saber, ó, eu preciso pegar tal coisa, naquela ilha tem, quando eu for pra lá, eu já vou lá e pego bem rapidão, tá ligado? Então é isso aí, galera. Vamos ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, deixa aí o seu like, seu favorito, tá? É, relembrando que os vinte minutinhos que eu falei pra vocês, ou quinze minutos, tá? É porque a série é diária. Então não tem motivo pra eu fazer, tipo, meia hora, porque vai ser a semana inteira só esse vídeo, tá? É todo dia, duas horas, esse Minecraft aqui, até a gente zerar, beleza? Fala um tchau aí, Alan. Valeu, galera. Falou e até a próxima. Mike? Falou, pessoal. Até mais. Felps? Muito obrigado a todos e fui. Então é isso aí, galera. Até amanhã e fui! Falou!